Oi. Oi. Hoje é seu primeiro dia, né? Sim. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar aqui nessa escola. Estou muito feliz por isso. Nem acredito que eu consegui. Essa é a melhor escola da cidade. Sei que eu vou sentir saudade dos meus amigos da antiga escola, mas é muito bom poder estudar aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa escola e vai se adaptar muito bem. Os professores aqui são muito legais. Eles ajudam a gente sempre. Olha só, carne nova. Oi, eu sou a Manu. Hoje é o meu primeiro dia de aula. É, eu percebi. Está muito alegrinha, coitadinha. Já sei, você deve ser dessas bem pobrinhas, tadinha. Dá para ver pelas suas roupas. E você quem é? Ela é a Tita. Sim, eu sou a Tita. Muito prazer. Eita, mas quem é essa aí? Oi, Nina. Essa daqui é a nova aluna da nossa sala. E ela já virou amiga do Julião? Dois nós, pobretões. Deixa a gente em paz. Você não pode falar assim com a gente. Olha só, ele ficou bravinho. Eu prefiro ser nerd pobre do que ser uma riquinha desumilde escrota. E ter essa cara amassada, cheia de blush. Parece até que você levou uma chinelada na cara. Escuta aqui, garota. Você não pode falar assim comigo. Quem fala o que quer, acaba ouvindo o que não quer. Mas agora você está ferrada. A gente vai acabar com você aqui na escola. É, garota. Você está com os seus dias contados. Não ligue para essas garotas. Elas não passam de umas valentonas. Mas elas acabaram de me ameaçar. Será se elas vão fazer alguma coisa comigo? Não. Relaxa. Elas vão querer fazer algumas traladas. Só isso. É porque elas não estão acostumadas a tomar uns lacres. E você lacrou geral, bem na cara delas. Por isso que elas ficaram bravas. Quase perderam a linha. Ei menina. O que foi? O que você quer agora? Calma. Eu só vim te perguntar se você tem um grafite para me emprestar. Eu não tenho. E mesmo se eu tivesse, eu não iria te emprestar. Agora que eu lembrei, você é uma pobretona. Por isso que não tem grafite para emprestar. Você não deve nem ter lapiseira. Só deve ter aqueles lápis bem baratinho no seu estojo. Eu gosto de lápis. Lápis é melhor do que lapiseira. Mas é claro que não. É sim. Agora mesmo você vai ficar sem escrever porque não tem a porcaria de um grafite. E eu estou aqui de boas, porque eu tenho o meu lápis. Você é muito folgada, garota. Eu deveria era te dar uma voadora. Pois aí eu quero ver se você ia conseguir. Então toma essa. Viu como você não consegue. Eu te odeio, garota. O que está acontecendo aqui? Você está batendo na minha amiga sua doida? Eu sabia. Desde o primeiro momento que eu te vi, você é uma pobre barraqueira. Não é nada disso. Eu não fiz nada. Foi a sua amiga que caiu aí sozinha, igual bosta. Mas foi tudo culpa sua. Você que ficou me provocando. Não, nada disso. Eu não tive culpa de nada. Eu só me desviei dessa voadora fatuja que você deu. Vamos amiga. A aula já vai começar. Vamos entrar. Fica esperta, garota. Eu não vou esquecer disso que você fez. Não imaginava que seria assim na nova escola. Essas meninas não me deixam em paz. Eu só queria poder ficar de boas e estudar. Mas toda hora elas vêm me perturbar. Assim fica difícil. Mas eu não vou deixar elas ficarem me zoando. Elas vão ver só. Eu vou lacrar bem na cara delas. Você é muito inteligente. Tirou uma nota maior do que a minha na atividade de português. Mas eu acho que foi pura sorte. Não foi não. Aposto que na outra escola, você só tirava nota 10. É, eu me esforçava muito para isso. A próxima aula é de artes. Nós vamos fazer uma atividade também. A professora tinha falado que a atividade de hoje seria com recortes e pintura. Você quer fazer essa atividade junto comigo? Vai ser em dupla. Sim, eu quero. Nosso trabalho ficou o melhor de todos. E além disso, ainda falta 5 minutos para entregar. É, podemos descansar e ficar de boas agora. Quero fazer todos os trabalhos e atividades junto com você. Você precisa ver a maquete que eu fiz na outra escola. Eu tenho guardado ela até hoje. Maquete? Nossa! Deve ter ficado incrível. Ficou mesmo. Demorei muito tempo para conseguir terminar. Eu fiz no capricho. E consegui ficar no primeiro lugar na feira de ciências. Aqui na escola também teve feira de ciências. Mas eu não consegui nem o terceiro lugar. Os alunos aqui são muito bons. Ops! Nossa! Mas como eu sou desastrada! Mas o que foi que você fez, garota? Você destruiu a nossa atividade. Foi sem querer. Eu não fiz por mal. Mentirosa! Você fez de propósito. Dá pra ver na sua cara que você fez propósito. Isso está sendo uma acusação muito séria. Aposto que você fez isso de propósito só porque o nosso trabalho ficou melhor do que o seu. E agora não dá mais tempo de fazer outra atividade. Não acredito. Nós vamos ficar com zero. E tudo por culpa dessa menina. Vocês são nós mesmo. Tirar uma vez um zero na vida. Não vai fazer diferença nenhuma para vocês. Pois agora você vai me pagar por isso. Oh não! Rapaz! Mas o que é isso? Me desculpe professora. Eu não queria acertar a senhora. E por acaso você acha certo jogar uma lata de tinta na Nina? Não professora. Me perdoe. Mas foi a Nina que começou. É professora. A Nina fica provocando a Manu o tempo todo. E agora ela derrubou tinta na nossa atividade. Isso é mentira professora. Foi sem querer. Eu não tive culpa de nada. Ela que deveria ter guardado as tintas quando terminou a atividade. É mentira professora. Ela fez de propósito. Essa menina me odeia. Já chega. Guarde toda essa bagunça. Eu vou ao toalete me limpar. E quando eu voltar todo mundo vai pra diretoria. Não acredito. Fui parar na diretoria e ainda levei uma advertência por causa daquela menina pobre. Mas agora ela vai ver só. Vou fazer ela pagar. Mas o que é que você vai fazer amiga? Vou me vingar dela. Ela vai se arrepender de ter nascido. O que vocês querem? Por que não me deixam em paz? Nós vamos te trancar dentro do armário do zelador. Não. Me tirem daqui. Eu tenho claustrofobia. Até parece. É tudo papo furado dela. Já faz tempo que ela está lá. Será se aconteceu alguma coisa? Acho que não. Mas o que é isso? É uma ambulância. Minha nossa. Ela morreu. Não pode ser. Era só uma brincadeira. O que? Nós trancamos ela no armário. Mas era só pra dar um susto nela. Que? Olha só o que vocês fizeram. Agora vocês vão pra cadeia. Minha nossa. Ela ressuscitou. Só estava tirando um cochilo. Ficamos muito preocupados com você. E vocês meninas, por terem feito isso com ela, agora serão suspensas. Você é a minha melhor amiga. Você também. Você é a melhor amiga que eu já tive. Eu fico muito feliz por você ter se mudado aqui pro meu bairro. Antes de você se mudar para cá, eu não tinha nenhuma amiga de verdade. Ué? Mas eu não sou o seu amigo. Oi, Beto. Mas é claro que você é meu amigo. Mas eu não estava falando de amigo. Eu estava falando de amiga. É, faz sentido. É, faz sentido. Minha mãe disse que quando eu era bebezinha nós morávamos aqui nesse bairro. É mesmo? Sim. Nós morávamos na casa da minha avó. Mas depois a minha mãe conseguiu um emprego em outro lugar. E aí nós tivemos que se mudar. Eu sempre morei aqui. Desde quando eu nasci? Eu também. E a minha mãe disse que ela também sempre morou aqui nesse bairro. Cíntia, vamos filha. Já está na hora de ir para casa. Mãe, o Beto e a Maria Clara podem jantar em casa hoje mais tarde. Sim filha, mas é claro. Se a mãe deles concordarem, eles podem sim. Ah, a minha mãe deixa com certeza. É, a sua mãe já conhece o Beto. Sei que ela vai deixar. Só a mãe da Maria Clara que eu ainda não conheço. Mas eu tenho certeza que ela vai deixar também. Maria Clara. Roseli. Denise. Ué, você já se conhece, hein? Vamos Maria Clara. Já está escurecendo. Você precisa entrar logo. Mas... Ande logo, não discuta comigo. Nossa, mas o que foi que aconteceu? Cíntia, já está tarde. Vamos entrar. Tchau, Beto. Vai lá em casa mais tarde para jantar. Beleza. Até mais. Nossa, mas que estranho. O que será que aconteceu? Parece até que as mães delas já se conhecem. Já se conhecem e se odeiam. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Mesmo se eu disser que não. Sei que você vai me perguntar do mesmo jeito. Você conhece a mãe da Cíntia? Pra que quer saber disso? Na verdade, o que eu quero saber é por que que na hora que vocês se viram, você ficou tão nervosa. Acho melhor a gente mudar de assunto. Não quero falar sobre isso. O quê? Mas por quê? E quer saber? Eu não quero mais que você fale com a Cíntia. O quê? Mas por que mãe? A Cíntia é a minha melhor amiga. Eu não posso ficar sem falar com ela. Melhor amiga nada. Você nem conhece ela direito. E pessoas daquela família, é melhor nós mantermos distância. Oi, Maria Clara. Oi, pessoal. O que foi que aconteceu? Você parece tão triste. Ai, gente, aconteceu uma coisa muito triste. Eu não ia falar nada pra vocês. Mas é que a minha mãe disse que eu não posso mais falar com você, Cíntia. Minha nossa. E a mãe dela disse a mesma coisa pra ela. E eu falei para você não contar isso para ninguém. Ah, é verdade. Foi mal. Mas por que será que as nossas mães estão fazendo isso? Eu não sei. Eu tentei perguntar para ela o que aconteceu. Mas ela não quis dizer. A minha também não quis falar nada. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza. O quê? As mães de vocês se odeiam. Não, não pode ser. Você deve estar exagerando. Mas você lembra que a Maria Clara disse que ela já morou aqui quando ela era bebezinha? Sim, é verdade. Deve ser dessa época que as nossas mães se conhecem. Mas o que será que aconteceu afinal? Eu não sei. Mas seja lá o que foi que tem acontecido. Foi alguma coisa muito grave. Eu não quero ficar longe de você, amiga. E eu também não. Boa, acho que agora só falta eu pegar o leite. Deixa eu conferir aqui na lista. Tome, senhora. Peguei pra você. Ah, você é a... Sim, sou eu mesma. Obrigada. Mãe, você estava conversando com a Maria Clara. Não, filha. É que ela fez a gentileza de pegar a lista de compras que eu deixei cair no chão sem querer. Maria Clara. Oi, mãe. Eu já estava indo. Oh, você está aí. Vamos, querida. Nós temos que comprar as coisas para o churrasco que vamos fazer hoje. Churrasco? Sim, filha. Já se esqueceu. Nós vamos fazer um churrasco hoje lá em casa. Vamos, filha. Estou com vontade de comer bolo de aniversário. Vamos comprar o maior bolo que tiver aqui nesse mercado. Bolo de aniversário. Mas você não disse que estava de dieta. Ok, eu de dieta? Não, filha. Você deve ter entendido errado. Eu não preciso de dieta nenhuma. Até parece que não precisa fazer dieta. O que? Você está falando comigo, queridinha? Quem? Eu? Sim, a senhora mesmo. Não. Eu não disse nada, meu bem. Disse sim que eu ouvi. Mas tudo bem. É normal senhoras velhas da sua idade começarem a falar sozinha. Eu não estou velha. É isso que a senhora acha? Eu sou só alguns anos mais velha do que você, querida. Você já se esqueceu? Oi, pessoal. Nossa, que legal. Todo mundo decidiu vir no mercado daqui hoje? Minha mãe também resolveu vir. Aí eu acabei vindo com ela pra ajudar. E também porque eu gosto de ir no mercado pra comprar doces. Ué, mas peraí. Que estranho ver vocês aqui todas juntas. Vocês não tinham falado uma para as outras que as filhas de vocês não podiam mais ser amigas. O quê? Você falou pra sua filha não ser mais amiga da minha? E você falou para sua filha não ser mais amiga da minha? Não acredito, Beto. Como você pode fazer isso? Você acabou conseguindo piorar ainda mais a situação. Nós tínhamos se encontrado ali no mercado por acaso. Foi só isso. E você vai e me fala na frente da mãe da Maria Clara que a minha mãe tinha me proibido de falar com ela. Foi mal. Eu não pensei na hora. Seu fofoqueiro. A primeira coisa que eu tinha falado para você quando eu te contei aquilo, era para que você guardasse segredo. Eu já te pedi desculpa. Já disse que foi sem querer. Eu não pensei na hora que eu falei. Mas quer saber. Isso só me deixa muito mais curioso. O que será que aconteceu no passado com essas duas? Eu não faço ideia. Mas deve ter sido alguma coisa muito grave. A mãe da Maria Clara ficou muito brava. Naquela hora que você disse aquilo, eu achei que os olhos dela fossem explodir de tanta raiva. Elas só não se pegaram ali mesmo porque estavam no mercado. Eu só sei que eu estou sentindo muita saudade da minha amiga. Calma. Não fique triste. Oi, pessoal. Oi, amiga. Tudo bem? Eu vi aqui rapidinho para falar com vocês porque a minha mãe deu uma saída. Gente, eu acho que eu descobri o porquê as nossas mães se odeiam. Sério? E por quê? Elas estudaram juntas no mesmo colégio. Minha nossa. Então a treta é antiga mesmo. Sua urubu. Mano, é barraco na rua. Vai rolar porrada. Minha nossa. São as nossas mães. Mãe, mas o que é isso? Que vergonha, mãe. Fazendo barraco na rua. Eu entendo que deve ter acontecido uma coisa muito ruim entre vocês no passado. Mas agora está na hora de deixar tudo isso para trás. E você lembra o que a professora disse, né, mãe? Você são os nossos espelhos. É verdade, filha. Você tem razão. Me desculpe, Roseli. Tudo bem. Eu peço desculpas também, Denise. Devemos perdoar e seguir em frente. Já foram mais de 50 mil robux sorteados aqui no canal. E durante esse mês, eu vou sortear muito mais robux. Para participar, você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Então não perca tempo.